Encontrei um anjo forte, cheio de brasilidade É um anjo que cultiva amor, fé e amizade Ele me cobriu de paz, com a força da bondade O meu anjo é demais, anjo da serenidade Cultiva meu, cultiva e tu, cultiva e nós os alantos Cultiva e eu, cultiva e nós os alantos Cultiva a terra, cultiva e o mar, cultiva e a vida Sem relaxar, cultiva e eu, cultiva e tu Cultiva e nós os alantos Cultiva e eu, cultiva e tu Cultiva e nós os alantos Para que todos os que nele creem, tenham a vida eterna Ah, este meu anjo da guarda Meu anjo é muito zeloso, amável e carinhoso Empresta-me o seu sorriso e as asas para eu voar para o infinito céu Olá, vamos falar de anjos Anjos nem sempre têm um par de asas Mas estão no meio de nós disfarçados como amigos Com um par de braços Para te segurar nos momentos difíceis Seja você também um anjo na vida de alguém Amar é acolher É compreender É fazer O outro crescer Zilda Arns Oi Ó Eu não tenho uma roupa bonita Nem um sorriso de brilhante Mas eu tenho um coração de anjo Sereno Com uma rede estendida Para receber você Vem O anjo é esse que vaga na noite Cheio de lampejos e desejos Quem é esse anjo? Arcanjo Que chega, planeja e me toca com um beijo Será poesia querer esse anjo? Será fantasia também ser anjo? Gostaria de ser um anjo Que movesse a tetônica das emoções Que acelerasse a velocidade dos perdões Um anjo Que quando muda o bici Falasse Que quando o cego Tocasse E chegasse Um anjo Que apesar da guerra Da dor Ainda luta por amor Sim, sim Somos todos anjos irmanados Sob a sublime luz do Criador Cabe-nos apenas Olhar ao nosso lado O irmão necessitado Carente de amor Eu queria fazer uma citação Do livro de cantar de Salomão Que fala Eu sou do meu amado E meu amado é meu Eu quero dizer da seguinte maneira Eu sou do meu anjo E meu anjo é meu Uma homenagem a minha esposa Ana Maria Vizê Obrigado Anjos Seres celestiais e espirituais Mensageiros de Deus Aqui na Terra Que sejamos luz Que sejamos anjos Na vida das pessoas Conduzindo amor e paz Anjo Alcente Rita Guedes Um anjo em minha vida Um dia floresceu Um amor logo nasceu Hoje no eterno ele habita Na santa glória de Deus A vida é mesmo assim Dia em noite e não em cima Quando tudo isso passar Que passe a noite Que chegue o dia O sol nasça E traga alegria E paremos de ficar Fechados em nós Dia a dia Non, rien de rien Non, je ne regrette de rien Non, je ne regrette de rien Car minha vida Car minha vida Car minha joia Hoje Saber Subtítulo ambiguous Subtítulo confirm Subt part im lesinnitus Subtítulos gains Subtítulos via點s mesışản则 Subtítulos realizados A noite, quando o menino Minha mãe sempre dizia Meu filho, Deus te abençoe Sonhe com os anjinhos Sonhe com os anjos Só mais tarde, quando adulto Foi que eu fui entender Essa grande mensagem de minha mãe A importância dos anjos na nossa vida Barcos de luz sejamos Não sejamos senhores das verdades absolutas Que a nossa capacidade de escuta De pedir, de perdoar De conviver com o diferente Seja daqui para frente A luz que vamos irradiar Anjos são mensageiros de Deus Enviados à terra para nos proteger O meu anjo da guarda Sempre está por perto Sempre alerta a me guardar E a iluminar o meu caminho Ah, meu anjo Não tem asas brancas Meu anjo tem cabelos brancos Barba branca Ah, como eu o amo Como ele me ama Meu anjo me protege Deus nos enviou a terra Com uma missão Também nos enviou os anjos Que nos ajudam a suportar E agradecer o dom da vida Anjos Anjos Anjo Palavra perfeita Transmite pureza e leveza Existem inúmeros anjos neste mundo Acredite Todos temos um anjo da guarda protetor Anjo O assunto solicitado para a teologia Foi meu anjo E como todos nós Temos o nosso anjo da guarda E sempre mais um anjo de plantão Eis aí a minha crônica O meu anjo de luz Contigo meu, contigo e tu Contigo e nós Cultivo e eu Cultivo e nós Cultivo e a terra Cultivo e o mar Cultivo e a vida Sem relaxar Cultivo e eu Cultivo e tu Cultivo e nós Cultivo e eu Cultivo e tu Cultivo e a terra Cultivo e a terra Cultivo e a terra Cultivo e a terra Cultivo e a terra